No dia 29 de outubro, você tem um encontro marcado em Hamamatsu. É o Festival Internacional de Hamamatsu 2023. O festival contará com apresentações multiculturales, culinária típica, espaço para fotos, muita música, troca de experiências e, claro, integração cultural. Com o patrocínio da Alta Escola Seibo. Empreideira Seua Support. Brastel Remit. IB Company. Empreideira ArcTS. Empreideira LP Staff. Ikyodai Remittance. O Festival Internacional de Hamamatsu 2023, convida você a viver esta experiência única. Compareça, traga sua família e sinta o mundo em Hamamatsu. Empreideira Feliz Natal. Empreideira selenidade.